Sim, uma notícia nada animadora. A cantora Maria Gadu disse que vai parar de fazer música durante uma entrevista em Portugal. Ano que vem, a última turnê da cantora. Fala galera, em turnê pela Europa, Maria Gadu concedeu entrevista à TV RTP de Portugal e afirmou que vai parar de fazer música. Segundo ela, é minha última turnê, vou parar de fazer música, disse a cantora durante a entrevista ao vivo. Surpresa, a apresentadora então perguntou à cantora qual o motivo para ela pôr um ponto final na sua carreira. Segundo a cantora, eu quero fazer outras músicas, músicas de outros formatos, voltar a fazer música com pessoas, nas ruas, com os povos. Eu acho que esse formato de entretenimento coloca a arte em um pedestal de alguma forma. Maria Gadu, na verdade, quer voltar às origens, quer voltar para as ruas, quer cantar com um povão, quer saber a música realmente do que está acontecendo lá na rua para ela. Apesar do dinheiro, apesar da fama, apesar de muita coisa, ela não ficou muito feliz. Em outra matéria, na mesma emissora, Maria Gadu disse durante um show. Essa é a última turnê, uma quase despedida, porque vou parar ano que vem. Quero fazer outras coisas, quero fazer canções com pessoas, não para as pessoas. Ano que vem vou tentar transformar meu jeito de me reunir com pessoas. Bom, então quer dizer que ela vai fazer músicas, vai criar músicas e não pretende mais fazer shows, não pretende mais se apresentar. E você, vai ficar como eu, com saudades da Maria Gadu? Sim, curte, comenta, compartilha, deixa seu recadão, manda um recado para a Maria Gadu. Quem sabe ela vê esse vídeo, curte no seu canal, o bloco social. Tchau!